Ela é tudo pra mim, né? É igual ela e o pai, é tudo pra mim. É o prazer de acordar cedo. Só de olhar nos olhos deles. A senhora podia dar pra nós a receita do Mané Joaquim? Posso. Qual é o segredo? Não, não, de jeito nenhum. Eu ponho quatro ovos. Quatro ovos. É. A medida que eu meço é de pote de manteiga de meiquir. Meio engraçadinha também. E o tarefa. Agora a outra tem, a outra acabou tudo. Eu não conheci o tarefa. Olá, pessoal. A nossa viagem continua na cidade de Desterro do Melo. Hoje nós vamos conhecer o Sr. Loca, a dona Irene, que fabrica quitandas para vender. E também iremos conhecer o Marcílio. Ele tem 22 anos de idade. Tem uma irmã gêmea e tem cara de 12 anos. Um menino que não fica velho. Vamos comigo nessa história de vida maravilhosa aqui do nosso querido estado de Minas Gerais. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Fazendo isso, vocês nos ajudam a ajudar as pessoas que passam por dificuldades aqui na nossa região. Nos ajude a conseguir o número maior de inscritos no canal do YouTube. Eu conto com vocês para isso. Vamos viajar nessa história. Inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha só, Marcílio. Nós estamos aqui com o Marcílio. Pode abrir a porteira lá nossa? Na casa de vocês. Marcílio, tudo bem, menino? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia? Tudo jóia. Vamos contar um pouco da sua história de vida? Vamos. Também estou aqui com o pai do Marcílio, que é o senhor? Loca. Senhor Loca, né? Olha só. O senhor já está descendo com o animal aí, né? Ah, o que é isso? Uma égua ou cavalo? Égua. Égua, qual o nome dela? É a surpresa. É a surpresa? É. Quem botou o nome nela de surpresa? Eu fui. O senhor que colocou? Eu fui. Que legal. A gente queria bater um papo com vocês. Eu tive o prazer de conhecer o Marcílio aqui na festa do carro de boi, né? No desfile do carro de boi, né, Marcílio? Foi. Tive o prazer, a gente fez uma pequena palavra com ele lá e falei, vou voltar para gravar com você. E hoje eu já estou aqui para a gente contar um pouco da história de vida de vocês. Podemos contar? Podemos. Pode abrir a porteira e deixar a gente entrar na casa de vocês? A casa é sua. O que é isso, rapaz? Seu Lóquio, o senhor vai soltar a égua aí? Vai levar no pasto? Vai levar no pasto? É aqui pertinho? É. O pai dela já está rinchando. Ah, ele que já está rinchando aí, esperando ela? É. Então vamos lá, vamos aguardar aqui, vamos esperar. Vamos lá para ele soltar a égua? Vamos. Ainda vai batendo papo, né? Marcílio. Oi. Você é um dos três filhos do senhor Lóquio, é isso? Sim. É? Um dos três filhos, né? Sim, eu sou gêmeos com a minha irmã. Você tem uma irmã gêmea? Tenho. Que isso, ela está aí? Não, ela trabalha em Barbacena. Trabalha em Barbacena? Na Casa Franca. Marcela. Marcela? É. E ela é, são gêmeos idênticos ou não? Parece muito? É, parece. Ela parece bem com você? Parece. Olha que legal, você está com quantos anos? 22 anos. 22 anos. Ah, é por isso que eu falei que você parecia um menino, né? Eu falei, parece menino. Ele é morena. Hã? Ele é morena. Quem? A Marcela. A Marcela é morena? Morena. A Marcela puxou mais você então? Puxou do meu lado. É? É. E ele já ficou mais branquinho, puxou quem mais? A mãe. Puxou mais a mãe? É. É? É. Aqui. 22 anos. Irmãos. Irmã gêmea. Mas você não parece ter 22 anos. Eu estou invocado. Não parece mesmo, não. Será que ele tem 22 anos mesmo? Tem, ué? Tem mesmo? Ah, meu Deus do céu. Eu achei que ele tinha uns 15 anos, 14 anos. Teve até gente que comentou no vídeo e falou, não é possível. Ele deve ter 13 anos. Esse menino não vai ficar velho não, senhor. Não, não, não. Tem 22 anos. Olha só. Não vai ficar velho não. Não vai não, né? Não vai não. Que isso, é uma maravilha. Isso é um presente da natureza, né? É verdade. Vamos entrar lá e a gente vai conhecer um pouco da história de vida do senhor também, né? E na pedra no filme. Pois é, o senhor mora debaixo da pedra. Embaixo da pedra. Hein? Embaixo da pedra. Tem um porteiro aberto aqui que eu vou pedir o pessoal levar o carro lá pra cima. Porque se eu precisar do apoio deles, ele vai estar perto de mim, né? Não, sim. Ô, Marcílio. Oi. Você estava indo trabalhar agora, né? O que vocês estão fazendo lá? Nós estamos fazendo cerca. Cerca? Cerca. Estão fazendo cerca ali? É. Aquele terreno lá é de vocês ou não? É? E aquele menino é o quê? Aquele é um sobrinho dele. Sobrinho? É, primo. Seu primo, né? É, meu primo. Seu primo. É. É, tudo gente é família mesmo. Tudo família? É. Ô, Marcílio, aqui na verdade a maioria deve ser tudo família, né? É. Né? Vizinho ali é irmão dele. É irmão do senhor que mora embaixo? É. Ô, senhor Loca, o senhor nasceu nesse lugar aqui, né? Oi. A vida do senhor inteira é aqui, que foi criada aqui, lá embaixo. A casa nossa é a frente ali, uma casa grande. Hã? Mas o terreno é um só. O terreno é um só. É um só. E a família, a maioria mora tudo aqui próximo. Tudo aqui próximo, é. Tem um quarto pra fora, né? Que ele fica tudo não, né? Ô, o senhor tira leite também? Tira leite. O senhor tira um leite ali, tem um curralzinho. É. É pra despesa ou, Marcílio? É. Mas é pra despesa? É, mas vende no tanque. Nós temos um tanquinho. Ah, vocês vendem no tanque também? Vende. E o prazer de morar nesse lugar? Vocês moram verdadeiramente no pé da serra, né? No pé da serra. É. Essa não é a serra do Tiracoro, não, né? Não. Qual que é essa? Tiracoro, mas é a área de lá. Hã? Aqui é a Pedra Bonita. Pedra Bonita. É. Porque é bonita mesmo. Não é verdade? A virada da pedra do outro lado ali é Fartura. Chama Fartura? Fartura. Fartura. E? E na Tiracoro, ela tá do outro lado. Tá pra lá ainda. Tá lá ainda. Né? E desse lado ficou o nome de Pedra Bonita. Eu tô vendo aqui, o senhor tem bananeira, o senhor planta banana lá? É. Essas bananas ainda foi o meu pai que plantou. O pai do senhor que plantou? Pô. Olha só, vamos achar um lugar? Que aí eu vou conhecer um pouco da história de vida. O senhor quer avisar pra família que nós estamos chegando? Tá, deixa eu falar com a Irene. Fala, né? Porque senão ela vai assustar. Olha, quem tá aí, né? Quem tá aí? Só falar que é o Ivan Borgatti lá da... Da Rádio Barbacena. Olha lá. Olha lá. Ela vai ficar surpresa, não vai? Vai. Eu disse que tava assistindo o vídeo, né? Tá lavando o neto. Hã? Tá lavando o neto pra dormir? Tá dando banho no netinho? É. Vamos pegar aqui, daqui a pouco a gente bate o papo com ela, então. Vamos ali, no curral é legal, né? É. A gente bateu um papo. Vamos dar uma subida pra cima. No clima da natureza. É, o que que tem tanto pra cima lá? Tem coisa legal lá pra cima, lá? Não, lá foi plantado. É, a banana, cana, e um pedaço de outro lado ali pra gente, pra tirar pra silagem. Hum. Eu tô vendo ali, o senhor tá com muita silagem estocada também, né? Tem, ó. Tem. Então, são três filhos. Tem uma casada e já tem um menino e já tá com um homem. É. E o casal gêmeos. Vamos aqui nesse canto. Aqui, eu acho que a imagem fica boa. Aqui, assim, ó. Fica contra o sol aqui. Vai ficar legal. Ó, aqui, vai ficar toque aqui, assim, ó. De frente pro rancho, né? É, ó. De frente pro rancho. Seu Marcílio. O nome do senhor... Não, Marcílio. Opa. Seu Marcílio e o senhor Oloca. É. Marcílio é o filho. O nome do senhor mesmo, qual que é? Sebastião. Sebastião? É. Qual o sobrenome da família do senhor? O meu pai chamava Ilídio Augusto de Mello. Augusto de Mello. E a mãe? Eurides Pinheiro da Silva. Eurides? É. Pinheiro da Silva? É. Seu pai era muito conhecido aqui na região? Era muito conhecido. É? Onde perguntasse, todo mundo conhecia. Eu não sabia. Ele fazia o quê aqui? Você tá aqui pertinho do seu pai, Marcílio? Não. Ele vai pegando você. Ah. Nós fazíamos muita rapadura. Você trabalhava com venda de rapadura? Nós fazia. Era engenho animal. Aham. Era tocado no animal? No animal. O animal ficava rodando ali, né? Ficava rodando. Rodava o dia inteirinho? O dia inteiro. Gente do céu. Era um sofrimento, hein? Era. Nós estamos aí. Quantos irmãos que eram? Nós é nove. Nove irmãos? Nove. Os nove ainda são vivos? Os nove. Os nove. Os nove. O senhor tá com quantos anos hoje? 60 e eu fazia 68. 68 anos. E o senhor ainda toca a vida na roça? É a mesma coisa. O senhor trabalha do mesmo jeito? Não mudou nada? Não. O senhor tira leite, levanta cedo? Que horas o senhor levanta de manhã? 20 pra 6. 20 pra 6 o senhor já tá de pé? Já tá tomando café. Já, ué. Café no fogão a lenha? Tem fogão a lenha? Tem, ué. Tem? Tem. Aí já passa o cafezinho. Eu, ué. Levanta cedinho e já vem pro curral. Você também ajuda o pai? Ah, eu levanto na base 5 horas. Ele levanta em primeira ainda. É? É, ué. Você levanta 5? 5. Por quê? Eu faço caminhada. Você faz caminhada? Você vai ali pra estrada? É, eu faço caminhada, eu vou pra cima. Eu vou quase lá em cima, tem um jacaré lá em cima. Eu vou até no jacaré e volto. Jacaré? O que que é isso? É uma árvore. Ah, uma árvore. Aquele morro caçado lá em cima. É, tem um jacaré. É. Aí eu voltei lá em cima e volto. Na hora que eu venho, já trago as vacas pra tirar o leite. Ah, você já traz as vacas pro pai? É, pra tirar o leite. É. E você ajuda o pai desde que idade? Ah, Deus de novo. É, Deus saiu da escola. Deus de novo. Aí agora que eu saí da escola, tô ajudando mais o dobro ainda. É? É. Você tem o prazer em ajudar o pai? Ah, demais da conta. Essa é a sua alegria? É a alegria. Vou te fazer uma pergunta agora. Conta pra gente. Quem é o seu pai pra você? Defina o seu pai hoje, na sua vida. Como assim? Seu herói. Ah, o pai é um... O que você falaria? Se você tivesse que fazer uma declaração pra ele hoje aqui, pra milhares de pessoas, o que você falaria pra esse homem? Ah, não tem jeito nem de falar, né? Porque é um verdadeiro herói pra gente. A gente sem ele é meio complicado nem de viver. Eu gosto muito dele. Não dá nem pra pensar. Não dá, não. A gente faz o possível, né? Coração tem que estar bom pra aguentar isso. Não, não é. A gente sempre fala, família não é você bater, espancar, família é você conversar. Que legal. É ou não é? Que legal. É, ué. Muito gratificante que eu tô ouvindo o senhor. É, ué. Né? A conversa vale mais do que qualquer coisa. Exatamente. Seus filhos hoje são orgulho pro senhor? Olha, hoje eles estão aí. Tá a mesma coisa que tá pequeno. Tá a mesma coisa? Pra mim parece que tá tudo pequeno. Não mudou nada? Nada. Tá do mesmo jeito. Que legal, hein? O senhor é um homem feliz. Graças a Deus. Né? Tem uma família boa, uma família feliz. Tem essa que tá trabalhando lá em Balacena. Ah. Também, o Diva Inês tá ligando, tá calmo. Tem uma casada? Mora lá. Tem uma irmã casada também? Você tem uma casada? Tem. Mora onde ela? Mora lá na Rua Novo. Ah, mora aqui em Desterro do Melo. Do Melo mesmo. Daqui mesmo, né? É. E aí, Marcílio, então você, cedinho, você já começou a ajudar o pai? Já. Quando era criança, você já gostava de manhãzinho. Não sei, eu falo quando era criança, mas é difícil falar isso com você, porque parece que você ainda é criança. Parece que você é um menino de Pereira. É um menino, senhor. É, que beleza. Não tem uma ruguinha, não tem nada. Parece que tem 15 anos, né? Parece mesmo. Que prazer conhecer você, rapaz. Mas aí, vamos falar, quando você tinha, não vou falar quando era criança, não, vamos falar quando você tinha uns seis anos, sete, oito anos, você já tinha esse prazer de vir ajudar o pai, ver o pai tirar leite, essas coisas, não? Sim, deu de novo, deu de novo, eu fui criado na roça e eu gosto da roça, tá? Você tem esse prazer? Tenho esse prazer de morar na roça. Você estudou? Estudei e eu saía da escola, eu vinha doido pra me ajudar o pai em casa. Você saía da escola e já vinha pra ajudar? É, a escola acabava, era onze e meia, meio-dia, esse horário, eu já vinha direto pra ajudar o pai em casa. Deixava minhas tarefas pra fazer de noite, pra ajudar o pai durante o dia. Aí você já ia, tudo que tinha pra fazer? É. Aí, cerca... Cerca, rato, pavo, esterco, já fazia tudo. Limpar um curral? É. Você tira leite também? Eu ajudei. Ajuda? Ajuda. Você tira na mão mesmo? É, na mão. Não tem ordenha não, né? Não. Uhum. A ordenha ajuda bastante, né? Ajuda. O senhor não gosta? Não é muita vaca? É pouca vaca. Dá um diólogo e medonha pra ter que limpar todo dia. Uhum. Vocês têm quantas vacas? Acho que é... É, oito. É oito. Oito vacas. A gente começa a tirar leite umas seis horas? É, essa base, cinco e meia, seis horas, por aí. Quando é umas oito e pouca, já tirou tudo? Já. Acabou? Sete e meia, oito horas, já tá... Já com o leite tudo tirado. Já tá... Já vai soltar as vacas pro passo? Não, aí nós põe as no coxo pra comer. Ah, você trata no coxo aqui? É. Aí nós solta essa... Essa base é meio-dia, onze e meia. Agora mesmo nós soltou. Eu tô vendo aqui que o curral, tudo muito bonitinho, né? Olha só. Ele é rapado e varrido todo dia. Eu rapo e varro ele todo dia. Hoje ainda não deu pra me rapar e varrer, mas agora mesmo eu rapo e varro. Então por isso que é assim... É, ele é capuchado. Aí, pra mim. Você faz? Todo dia você faz? Todo dia. Todo dia. Rapo e você fica? Tem dia que eu fico aqui até de noite, pra rapar e limpar. É mesmo? Porque durante o dia, a vez que tá trabalhando, aí não dá prazo. Aí eu tenho dia que cinco e meia, seis horas, eu tô limpando aqui. Tá fazendo a limpeza. Você entra pra dentro de casa de noite? Ah, de noite. Aí entra pra dentro de casa, a mãe já fez um café. É, a janta, né? Já fez a janta. Aí a gente toma um banho, janta e deita. Vocês costumam jantar que horas aqui? Ah, lá mais ou menos seis e meia, sete horas. É, janta cedo, né? É, cedo. É o costume da vida da roça. Dorme cedo, Marcia? Ah, lá pras oito, oito e meia, né? Tô dormindo. Cedo mesmo, hein? É. Também no outro dia. É, no outro dia, lá pras quatro e meia, cinco horas, já tá de pé, né? Já tá de pé. Tá doido pra levantar. É. A esposa também levanta cedo? Levanta. A esposa que gosta, mas coisa boa é deitar cedo. Ah, faz bem pra saúde, não faz? A pessoa que deita cedo, chega de madrugada e o corpo dele tá pedindo pra sair. Pra ir trabalhar, né? É, ué. É verdade. Quem demora pra dormir, eu sofro com isso, eu durmo tarde. É, né? Porque quem dorme tarde, chega de manhã cedo. Durmo tarde, rapaz, porque aí a gente vai, faz o programa de rádio, né? Você sabe que eu tenho um programa de rádio? Tem um programa em Barbacena, começa três e meia, aí eu entro ao vivo. Aí o programa vai até às seis. Então, quando eu termino de gravar minhas matérias, eu vou direto pra rádio. Depois da rádio, eu vou pra casa editar os trabalhos. Porque eu tenho gente pra fazer isso pra mim, mas só eu faço. É verdade. Porque quem tá conversando com vocês sou eu, não é verdade? É verdade. É eu que tô batendo papo, então eu sei o que vai editar, o que não vai. Na maioria das vezes, a gente quase não edita, né? Eu gosto de colocar a verdade. A gente tá vivendo aqui, não é isso? É claro. Não, Marcia. Tem que contar a sua história de verdade, né? É. Então, a vida é assim, então eu acabo dormindo tarde. E no outro dia, eu não consigo dormir depois das seis de jeito nenhum. Seis horas, acabou. Já tô de pé, já não consigo ficar, porque o corpo vai acostumando, né? É verdade. E a vida da gente é assim. E o senhor, toda a vida na roça, o senhor viveu o tempo sem energia, sem luz aqui, sem nada. Não viveu. Né? No Luiz Ferrazena. Na Lamparina. Na Lamparina. Na época do seu pai. Na época do pai. No Marcílio não viveu isso, né Marcílio? Não. Não, né? Não. Já tinha energia quando ele nasceu. Já tinha. Mas o senhor? E eu fui criado na Lamparina. E o pai, a casa do pai era por aqui mesmo? Era na frente ali. Na frente. Na frente. Tudo Lamparina? Tudo Lamparina. Chegava seis horas, aquela escuridão. Sete horas, tá todo mundo dormindo. É, sete horas não tinha ninguém acordado mais? Não tinha mais, não. Dormia cedo demais. Dormia cedo, porque a gente sabe a Lamparina dá muita fumaça. Dá. Nossa, Deus. É, velho. Grava pelo nariz, né? É, dá muita fumaça. O senhor acredita que esses dias eu gravei uma matéria com um casal, que eles ainda vivem sem luz? É. Sem luz, sem energia elétrica. Tá no canal do YouTube, dá pra você assistir? O senhor Luiz e a dona Aparecida. Eu rodei 38 quilômetros de estrada de terra passando por dentro de mata, por dentro de tudo pra chegar na casa deles. Eles não têm luz, não. Não? Não. Tá no deserto, então. É, deserto mesmo. Falou tudo. No sertão, né? É, sertão. Estão no sertão. Estão no sertão. E hoje em dia é muito raro você ver uma situação dessa, mas existe, né? É porque... É Minas Gerais ou não? Minas. É? Em Antônio Carlos. É. É. Entre Antônio Carlos e Santos Dumont. Tá no meio dos dois municípios. Já pensou, Marcelo? Ali tinha de recurso, né? Você com 22 anos ouvindo isso, hein? Sem nada, né? Sem nada, meu amigo. Sem nada. Vivendo, assim, no tempo dos antepassados mesmo. Da antiguidade mesmo. Da antiguidade. Seu pai já contou muito pra você a história do passado? Já. Como ele vivia? Você gosta de escutar essas histórias? Boas. São boas. A gente aprende muito com isso, né? É. Marcílio, então você, o seu desejo é roça. É. Você não sai da roça por nada. Ah, não. Você não tem nenhum projeto assim, não, né? Ah, não. Por enquanto, não. Não? Não. E você pensa em se especializar pra continuar tocando a vida na roça? Sim. Você tem esse desejo? Sim. Eu te falo pelo seguinte, eu gravei com duas meninas gêmeas, tá no canal do YouTube, eu acho que você deveria assistir também, tá? Uma história sensacional. O pai sempre trabalhou na roça. O trabalho era sempre na tradição antiga que ele aprendeu do avô, aprendeu do pai. Então era tudo daquele jeito. Aí as meninas foram crescendo e elas são gêmeas, tem 24 anos e elas fizeram um curso de gestão, administração de negócios. Hoje ela conseguiu dobrar a renda do sítio, ganha no mínimo duas vezes mais, trabalham muito menos e elas implantou todo o conhecimento dentro da propriedade. Então hoje o que elas falam é o seguinte, não precisa nem ter muitas vacas. São poucas vacas, bem cuidadas, trabalhando certinho, que o animal agradece. Acho que vale a pena, viu? Depois você assiste o vídeo delas, se precisar do telefone delas eu te passo. Aí você pode bater um papo com elas, elas vão gostar de te conhecer, né? Você também é gêmeo, é a mesma história de vida dela. E vai ser muito legal, porque aí você vai conseguir trazer todo esse conhecimento para dentro da propriedade de vocês. Porque hoje é assim que funciona, né? É assim que funciona. As coisas mudaram demais, né? Mudaram demais. Na época do pai do senhor, uma vaca que dava muito leite, dava quantos litros? De cinco litros para baixo, né? Era um vacão, né? Era um vacão. Eu acho que o seu pai nem sonhou que um dia tinha vaca dando 40, 50 litros de leite, né? É verdade. Que hoje existe isso, né? Existe, existe. E aquela época era muito sofrimento também, né? Era, muito sofrimento. Não tinha dinheiro, né, senhor? Não, e o investimento fica claro, né? É. Ficava claro na roça. Isso não existia. Não existia. Não existia a mínima possibilidade. É hoje. É verdade. E hoje a gente vê aí vacas dando 40, 50 litros de leite, né? Você já viu vaca assim? O quê? Dando 40 litros de leite? Já. Já? Você já teve alguma ou não? Não, ainda não, mas eu já vi em curral do povo. Vê, né? Já. Hoje vocês têm vaca, ou já mede quantos litros aqui? 12 litros, 15? Tem vaca? Vocês tiram leite de manhã e de tarde? Não, só de manhã. Ah, só uma ordenha? Você só faz o mordendo? Esse aqui, um negócio aqui, ó. Essa aí é assimminada. Ah, é assimminação? Essa aí, é assimminada. Então, hoje as vacas estão dando crias aqui no sítio de vocês. É por inseminação? Não, eu não tenho touro. Ou o senhor tem touro também? Tenho touro. Tem? Tem. Mas eu não tinha apanhado touro, aí eu resolvi inseminar elas. É? E o senhor já tinha inseminado outras vacas antes ou não? Já, já. E deu certo? Deu, tem um beijinho aqui, muito bom ali, ó. Qual que é? Deixa eu ver. Tá preso ali dentro. Ele é inseminado, senhor? É? É. Aí vem alguém aqui e faz isso pra vocês? É. É. Então, por isso que eu tô falando desse... Ele é um... Esse aí? É. É um garrote bonito? Bonito demais. Qual a raça dele? Você sabe, Marcílio, ou não? É... É o giro. Esse é o giro. É o giro, por causa da orelha dele, né? Grande, né? Olha só. Muito bonito mesmo, hein? Marcinho. Tem um ano aí. Tem um ano? Tem um ano. Marcinho. E hoje um garrote desse aí tem um valor, né? Tem. Tem porque, sabe, inseminado, a gente não vende, né? Porque deixa... Deixar pra todo, né? Pra todo. Aí vai deixar aqui pra procriar mesmo. É, pra reproduzir, né? Reprodução aqui. É. E isso, Marcílio, desde pequena é o seu prazer, né? É, viver na roça, né? Ajudar os pais, é. Aqui fora o leite tem mais alguma coisa que vocês fazem? Sim, mas a minha mãe faz quitanda pra vender. Faz quitanda? Faz quitanda pra vender. Ela levanta na base de... Na sexta-feira de duas horas, três horas da manhã. Que isso? Pra fazer quitanda, porque quando chega lá pras nove horas, dez horas, já tá pronto. Pô, vem buscar aqui? Vem. De toda a região? Vem aí, encomenda pelo telefone, né? Encomenda ela pelo telefone, ela faz, aí eles vêm cá e buscam. Nossa, que legal, cara. E vocês fazem todo tipo de quitanda? Faz. Rosquinha. Rosquinha, biscoito, tareco, mané. O que que é mané? Mané Joaquim. Mané Joaquim? É. Brode. Mané Joaquim, né? Brode, fubá, biscoitinho de fubá, tudo que lá nós faz. A mãe é aquela menina ali? É, essa mesmo. Você parece com a sua mãe, hein? Parece, não parece? Deixa eu cumprimentar ela. Vem pra cá, chega aqui, vamos ficar pertinho dela aqui. Vem, papo, né? Pra dormir. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Prazer te conhecer, viu? Que legal, dona Irene. É? Tô aqui batendo um papo com essa família extraordinária aí, hein? Ela é... Pai e filho. Isso, ela é... Que legal. Agora eu descobri, através desse menino aí, ele fala que ele tem 22 anos, é difícil acreditar, né? É verdade. Eu falei pra ele que ele não vai ficar velho, né? Não. O médico dele fala isso. Não vai ficar velho não? Não. É? O médico dele não. É mesmo? O médico fala que ele já tem uma genética, então? É. De ficar sempre jovem? Sempre. Mas ninguém quer dieta. Já pensou que beleza? É verdade. Quando chega... Olha aí. A boneca. O que foi? Ó. Boneca. Olha que amor, hein? Que amor, hein? Ela é monstro de cabresto. Eu que adomei ela de cabresto. Você que adomeu ela? É. Que legal. Aqui. Aí além de... Tá dando banho neto ali? Além de tudo isso, a senhora ainda faz quitanda pra vender? Nossa. Quer dizer que a senhora faz maravilhas pras pessoas. Eu e ele, né? Junto com ele. É, nós levanta na sexta duas, três horas da manhã pra fazer. A senhora tem forno a lenha? Tem. Tem? Usa ainda o forno a lenha? Usa, mas só passar leitor e pernil. É? Pode mostrar pra gente esse forno? Pode. Vamos lá, então? Vamos lá. A senhora também já trabalhou no curral? Trabalho, hein? Trabalho ainda? Trabalho. Eu cheguei dentro de casa, tá ajudando eles lá em cima no acerto. A senhora tava lá ajudando a fazer aquela cerca? Tava lá também. É. Aí eu vim fazer o almoço e o neto chegou pra me cuidar, né? A minha menina trabalha na prefeitura. Tá trabalhando na prefeitura aqui? Trabalho mesmo. Aham, que legal. Ela é concursal? Aí o netinho fica com a senhora. Fica, fica comigo. Mas aí ele levanta cedo lá, né? Agora é uma pirraça pra dormir, porque vai dormir. Aham? Aí já pusei pra dormir. Aí as galinhas pro terreiro, né? Tem, tem. As criações todas aí. Eu já aproveitei e criei essa lenha. A cara que já trouxe. É, oi. Ô, senhor Ló. Oi. Hoje em dia, hoje em dia é difícil arrumar uma esposa assim, né? É. É difícil. Quase que não existe mais. Pau pra toda obra, né? Pau pra toda obra, né? Pau pra toda obra. Ajudando aí firme. Olha lá, o senhor tá com muita lenha estocada lá também, né? Tem pra gente puxa. Aqui. Eu tô com a minha memória muito ruim. O nome da senhora mesmo, hein? Irene. Dona Irene. É isso aí. Dona Irene. Ô, ô, Maxir. Oi. Você não podia fazer um favor pra mim? Você não podia chamar a Adriana pra mim lá no carro? Fala pra ela vir conhecer a dona Irene, que ela vai gostar dessa história aqui. Ela vai amar. Olha, aqui é o forno então, hein? É, é o forno de lenha. Olha, que legal. Vocês foram lá no Jacinto, na Roseli? Fui, fui no Jacinto. Não, a Roseli tem um... Só assistiu a história, Adê? Não, não vi não. A senhora tem um forno industrial, né? É, esse aí eu faço as quitantes. Aqui. Mas isso aí é coisa recente. Mas durante muito tempo a senhora não mexia com isso, né? Não. Era só no forno, na lenha. Era na lenha, ó. Naquele ali. Aí depois eu passei ele pra leitor, porque ele pra controlar assim a quitante é muito difícil, né? É difícil. Aqui, eu tô vendo, a maioria dos fornos que a gente vai, tem uma cruz na frente, né? Toda senhora só não colocou a cruz, não. É, não. A senhora já viu? É, não. A senhora já viu, senhor? Não. Pode ver, assiste os meus vídeos lá. As pessoas fazem o forno, tem uma matéria que eu vou postar com o senhor, ele fez o forno, ele colocou sal em cruz, dentro do forno, antes de dar o acabamento, né? E tem, e os outros colocam uma cruz na frente, que diz que é pra tirar a mal-olhada. É, mas esse aí fica só assim, final de ano, a segunda leitor. Ah, se a senhora assa pros outros pra vender, ou o cara traz a leitor aqui? Traz, é. É? Vem cá. E onde que a senhora armazena essas quitandas? Aqui no armário. A senhora vende é por lata? É, por balde. É balde? É, balde. Tem uns balde aí pra mostrar pra gente? Tem, aqui, ó. O Marcílio, o Marcílio fica fazendo o quê? Ele coloca a máquina. Hein? Ele coloca a máquina pra mim poder... Hein? É uma máquina? Opa, chegou aí, Adriana. Chegou aí, prazer. Seu Soloca. Eu, Marcílio. Esse é o Marcílio. Irene e Ivana. O Ivana tava na sua captura aí, viu, Marcílio? Eu, Ivana e Ivana. Passou nele? Tava. Tava. Eu encontrei ele, sabe aonde? Primeira vez, lá no desfile lá do carro de boia. Eu vi ele lá e falei... O pessoal tava vindo, senhora dos remédios, né? E pôs o alegre, né, Marcílio? É, é isso. Ele tava com o Dersin. Eu achei que ele tinha vindo de lá também. Pô, mas ele mora aqui pertinho, né? Ele é porque o colega, o dono do carro é colega dele. Ah, é seu colega? E aquele rapaz que tava comigo é o candeeiro dele, do dono. O dono mesmo não tava. O dono que veio, Dersin. O dono não tava lá mesmo. Ah, o dono não tava lá, não? Não tava, não. Aquele rapaz não é o dono do carro, não? Não, é o dinheiro. O dono é o Rogério, que é o dinheiro. É mesmo? É. O outro não tava lá, não. O Dersin tá lá, não. O Dersin não tava. Não, não. Olha só. Aqui. Então, aqui é o lugar onde vai as quitandas. Isso. E a senhora vende por encomenda também? É, só por encomenda. Pra toda a região? É. Mas a pessoa tem que... Pode mandar que me procurar aqui, ó. Pena e venda. Mas a pessoa tem que buscar aqui, né? É, uns buscos, pôs, pôs no carro e lé. A senhora entrega também? Entrega. Até onde a senhora entrega? Só do melo, do melo pra trás. Só do melo pra trás. É, pra frente não, Fê. Tem menino pra tomar conta, não dá conta, né? Pra cima não, né? Não, não dá não. A senhora faz aquelas rosquinhas que bota uma suquinha em cima assim? Sabe qual que é? Mas hoje não vai... A senhora sabe qual que é? Sei, sabe. Nossa. Que leão de rejeitado. Essa qual que é? Essa é a traçadinha. Traçadinha. Essa daqui, a mesma, ó. Traçadinha também. E o tareco. Agora a outra tem, a outra acabou tudo. Eu não conheci o tareco agora, então fiquei conhecendo. A senhora já... Pode pegar um tareco? Pode, pode pegar. Pegou um tareco. O tareco parece aquele biscoito de champanhe que a gente compra no mercado. É. Isso mesmo. Isso aí. Lembra do... Não tem aquele biscoitinho de champanhe que põe açúcar por cima? Isso, é. Aquele é tareco. Então, pois é. Né? O biscoitinho de champanhe é 20. E esses aqui é 40. Barato demais, né? E 20. Barato. 40 reais. Aí tem biscoitinho de champanhe. Muito. Você vai no mercado, a nossa colinha assim é 8, 10. É não. É pequenininha, 12. A senhora faz broinha também? Posso. Broinha é uma delícia, né? Mané Joaquim, mas isso aí... Tudo que faz... Eu não sei o que é Mané Joaquim. Tem que descobrir o que é Mané Joaquim. Só não tem aí, né? Não, hoje tem. Acabou tudo o Mané Joaquim. Vou ver se eu acho na internet o Mané Joaquim pra colocar ele aqui. Como que ele é? Não, ele é tipo... Deixa eu ver se tem o menino aqui que o Gael tava com medo e a gente pegou a boca. Aqui. Você passa bem, hein, Marcinho? E a sua irmã que foi embora pra Marbarcena? Pra trabalhar em Marbarcena? E ela mora lá? Ela é casada? Não, ela é solteira. Solteira? Ela mora lá. Aí, ó. Ele é uma broinha. Ah, esse é o Mané Joaquim? Mané Joaquim. Só que é uma açoela aí. Eu tenho um neto que chama Joaquim. Ah, é? É. Aí, aí, o Mané Joaquim aí. É uma broa, né? É uma broinha. Só que não é de fubá. Não, é de fubá. Não. É de farinha de trigo. É. Farinha de trigo? Isso. Não pode fubá. Você já sabe as receitas tudo também? Ah, eu sei no caso. Ah, sei no caso. É? É. Ah, isso. Mas se precisar, você faz. Você sabe de tareco? Fazer, eu não faço, não. Mas eu ajuto a fazer. Eu ponho os ingredientes na maçadeira. Porque nós fazemos na maçadeira. Aí, põe os ingredientes na maçadeira e ela bate na tomada? Na força? Aqui, como é que ela é? Como é que é essa maçadeira? Antes não tinha nada disso, né? Não. Antes era na mão mesmo. Antes era na mão. Olha que legal. Olha aí, ó. Ligou aí, rapidinho faz a massa também. É, ligou aqui, a gente já leva pra tomada aqui. E ligou aqui, jogou tudo aqui dentro e já sai prontinho. Rapidinho faz a massa. Rapidinho. Olha lá, ele não usa. Porque na mão, assim, eu tava aguentando mexendo, é o braço todo aí. E a senhora tem, a senhora tem uma receita padrão? É, eu tenho de cor, né? É. Eu já costumava. Uma receita de cor. Isso. É, tem receita. A senhora podia dar a nós a receita do Mané Joaquim? Posso. Ou é um segredo? Não, não é de jeito nenhum. Não, pode levar. Vai fazer e dá certinho. De garoto. Não, a senhora podia falar aqui pra gente no vídeo o que a senhora faz pra fazer o Mané Joaquim? É um segredinho. É um segredinho. Então fica aqui do lado o seu ajudante aqui. Eu ponho quatro ovos. Quatro ovos. A medida que eu meço é de pote de manteiga de meio quilo. Meio quilo. É. Aí eu meço meio quilo de açúcar, uma colher de ferramonico, a farinha com fermento, e aí eu coloco quatro ovos e coloco uma vasilha também de leite. Aí você coloca uma colher. Essa vasilha de leite qual que é? A de meio quilo, a mesma, de açúcar. Essa vasilha pode ser uma de manteiga de meio quilo? É isso. Hã? Um pote de margarina de meio quilo. A salamonico é um tipo de fermento? É. Aqui, ó. Ah, essa aí. É. Aí eu meço nela. Aí eu coloco uma colher de manteiga, uma de creme e uma de gordura. Então vamos lá. Então, peraí. Uma colher de creme. Então, vamos começar a nossa receita do... Do princípio. Mané Joaquim. Mané Joaquim. Não é estranho, né? Mané Joaquim. O que será que é esse nome, meu Deus do céu? Não sei. Aí vê que foi o Mané Joaquim que fez. É. Então vamos lá. Vamos começar a nossa receita. Um pote de meio quilo. Primeiro separa os ingredientes. Isso. Um pote de margarina de meio quilo. Não, né? Você mede no pote. Aí você vai lá. Um pote de açúcar. Um pote de açúcar. Quatro ovos. Quatro ovos. Estão separando tudo, né? Isso, é. Fechando tudo bonitinho. Isso, é. Aí você coloca uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Uma de gordura. Uma de gordura. Uma de creme. Creme de fata. Creme de fata. Creme de leite. Isso, é de leite. Ou nata, alguma coisa assim. Aí depois você coloca uma colher de salamoníaco. Salamoníaco é o fermento? É, o amoníaco. Ele é diferente, né? É um negócio mais, eu acho que é mais pra quem faz em grande quantidade, né não? É aí, ó. Ah, tá aí. Beleza. Tá. Uma colher dele? É, uma colher dele. Aí você coloca um pote desse de leite e depois você vai colocando farinha até ele ficar bem durinho na colher. Ah, farinha não colocou a quantidade não, né? Passa de um quilo de fermento. Passa de um quilo? Passa. De farinha de trigo? É, de farinha de trigo com fermento. Passa um pouquinho de um quilo. Então vai misturando ela no leite. Mas de começar, sai da meio balde também desse. Meio balde de manejo aqui, hein? Dá, dá meio balde. Então vamos lá. Aí separamos todos os ingredientes. Aí primeiro mistura a farinha no leite? Não, aí você coloca todos os ingredientes. Tudo dentro da bacia? Tudo. Aí deixa só o leite que não. Fora. Aí depois, aí você bate tudo. Mistura tudo aqui lá? Mistura bem misturado, depois se estiver bem misturado você vira o leite. Vira o leite. Mistura também. Mistura o leite. Depois você misturou o leite, aí você vai colocando farinha. Até ficar assim, você levar na colher, você vai ficar mais durinho. Depois vai botando farinha. Aí você vira na colher. A massa é como se fosse uma consistência de fazer broma mesmo? Isso, é. Aí você coloca ela assim. Aí não esparramou, é ela. Porque se você colocar muito mole, aí você coloca assim no tabuleiro, ela esparrancha. Aí vai ficar o manejo aqui, todo esparranchado. Aí pra ele ficar mais durinho, você coloca assim, aí tem que ficar em pézinho. Em pé. Fez aquele formatozinho? Isso, em pézinho tá bom. Numa forma untada? Isso. As minhas formas não precisam untar, não. Essas formas desse forno aqui, não usam pra... Não. Ela é diferenciada? Ela não gruda? Não, é normal, mas ela não gruda. Olha só. Só a broma que gruda, por causa do fumar. Que a gente bate a broma e depois passa pro bané. Passou, tá pronto o manejo aqui. Na hora. Um café com leite? Isso, no jeito, né? Não tem pra mais ninguém. Não. E se alguém da região, se quiser comprar os baldes de quitanda da senhora, pode procurar a senhora? Pode. Aí me liga durante a tela quinta. Pode ligar pra senhora? Pode. A senhora vai me passar o telefone e eu coloco aqui na tela. Pode ser? Pode. Pode ser. Tem muita gente que liga. Vai dar conta de receber a ligação? Eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Se for demais, eu não posso garantir. Não, eu fico preocupado, sabe? É que a gente só faz um dia na semana. Só na sexta. Eu fico preocupado quando eu coloco o telefone. Eu gosto de avisar bem pelo seguinte. Porque tem muitas pessoas que assistem a matéria. Que acompanham o canal, são seguidores do canal. Então tem pessoas que vão ligar pra conversar com vocês. Vai gostar tanto que vai querer conversar com o Marcílio. Querer conversar com a senhora. Querer bater um papo com o seu logo. E aí eles ligam do Mato Grosso, de Goiás. Até dos Estados Unidos, Portugal. As pessoas ligam. Eu fiz uma matéria recente aqui também. Com o senhor Jacinto. Fiz com o Jacinto. Depois fiz com a filha dele também. Que faz quitanda, faz doce. A Rosa. A dona Rosa. A dona Rosa. Então. Ela passa aqui toda semana. Na feira. Ela pega os ovos aqui do Zizinho. Junta tudo aqui em casa. E ela leva pra feira. E leva pra feira. Leva. Aí assim. Quando ela vai fazer quitanda lá. Igual essa semana passada mesmo. Faltou manteiga. Aí eu empresto pra ela. Onde eu preciso. Ela me empresta. Aí assim. Vocês são parceiras. São. Mas busca na campus. Lá em Barbacena. Aham. Aí aqui no mesmo. Não dá pra gente. A gente já ganha pouco. Ganha pouco. Se você comprar uma coisa cara. Não consegue. Como a gente compra balde lá. Esses baldes aqui. De manteiga de cento e dez. Por aí. Quando eu tenho. Eu empresto pra ela. Quando ela tem. Ela empresta pra mim. Se acabar. Antes dela ir lá. Quando ela vai. Ela compra. Aí a gente vai. Faz compra lá também. Eu compro. A farinha ali. Olha as minhas farinhas. Olha como é que é. Ela já vem atacada mesmo. No saco. Senão a senhora não tem margem. É. A senhora não tem margem de lucro. Não tenho. É porque senão fica muito claro. Aí. E aí se vocês quiserem que coloque o telefone. Eu vou colocar. Né. Aí eu coloco. Aí tem gente que vai ligar. Querer conversar. Tem gente que vai ligar pra comprar. Isso. Vão fazer bastante amizade. Né. É. Hoje eu recebo ligação aí do mundo inteiro. Praticamente. Pra bater papo. Pessoas que gostam dos trabalhos. Do trabalho. Verdade. É. O dia que você tá ajudando a mãe. Hã? O dia que você tá ajudando a mãe. Então você não vai pro Raul, né? Não. Eu ajudo ela na praia da manhã. Até seis e meia. Sete horas. Aí depois eu vou pro Raul. Eu fico sozinha. Aí eu fico sozinha. Até às onze. Lá pra me encher. Das duas da manhã. Das duas até às seis. Até às seis. Você ajuda a mãe. É. Aí depois das seis. Até o resto do dia. Eu ajudo o pai. Aí eu fico sozinha até. Aí vai. Aí o serviço é lá, né? É. O pai tá esperando. Tem um tesouro em casa, então. Tem. Ele não sabe o que ele faz. Aí quando chegam os outros, ainda vem atrás dele ainda. Agora eu vou te fazer a pergunta. E dia de sábado eu ajudo um rapaz mexer com o boi. Aqueles dos bois. Ajuda também? Ajuda. Eu vou lá. É um trabalhador demais, bicho. Mas lá o dia inteiro. Todo sábado. Ai, que legal. Vai todo sábado eu vou. Aí lá você faz o quê? Ah, nós pegamos os bois, nós puxamos esteco. Puxa lenha. Puxa lenha, puxa capim, tudo que nós fazemos. Você faz porque você gosta, você recebe. Eu vou porque gosto e também me dão um trocadinho. Dão um trocadinho também? Exatamente. Um dia de serviço, quanto que é? Tá na base de... Ele vai, almoça lá, toma café e dá 40, 45. 45, 50. É lucro. É, a gente gosta, né? É diversão. Eu gosto de mexer com os bois. É diversão. É diversão. É diversão. Então você já une o útil ao agradável. É, agora sábado nós temos em Poça Alegre, se Deus quiser. Tem festa, né? Tem, se de carro de boi tem lá. Se de carro de boi eu vou com ele, se Deus quiser. Que legal. Vou falar de você no meu programa, viu? Vou falar lá no programa. A primeira vez eu não queria falar não, né? A primeira vez ele ficou meio tímido, não ficou? Ficou meio assim. Ficou meio assim. Depois ele soltou a voz, não foi, Marcos? Foi. Depois ele falou. Não, não, amor, vocês estavam olhando aí o vídeo, hein? É. É, nós assistimos o vídeo. A gente tá ajudando a fazer círculo ali, tá olhando ali, ó. Que legal. É, a irmã dele gravou tudo também. Vai colocar pra ele no... Ah, é muito legal. O vídeo ficou muito bonito, hein? Ficou. Foi muito bonito, viu? É. Quem assistiu o vídeo inteiro, eu falei ali no começo, né? O nosso amigo, que ele é sanfoneiro do Gene Geno. Xodózinho, né? Assistiu o vídeo inteiro do início até o fim. Viu você lá também? Viu. É, viu. Você foi no show deles ou não? Vim. Gostou do show? Bom. Bom show, né? Bom show, né? Show raiz, muito bom. É. Deveu um show, não é? Hã? Ano passado, não deu certo, né? Eu adoro bem. Ah, passou mal, né? É, eu acho que ele bebeu a cachaça do melo, entrou na cachaça. Como é que é? Ele bebeu a cachaça do melo e... Não aguentou? Não, ele começou a experimentar aí várias qualidades de cachaça depois, ó. É mesmo? Experimentou no lugar, experimentou no outro. É, aí não deu certo. Passou mal. Aí passou mal. Aqui no melo tem muita cachaça? Tem. É? Tem. O que é esse? Uma porção de alambique? Tem um alambique do Antônio Ziquinha. Tem um monte. Um alambique do Antônio Ziquinha lá embaixo. É perto o alambique do Antônio Ziquinha? Ah, é longe, não. Outra região. Não. É, passando o carro para o campo de exposição, desce. É. Tá longe, não. Ah, então vou procurar o Antônio Ziquinha. Ah, é o Ângela. Ah, é o Ângela. Ângela. Ela que cuida do engenho. Ela que cuida? É. Olha só, para a gente fazer uma matéria, né? Mostrar o engenho de cachaça, o povo gosta. Ah, fazia. De esteiro do melo tem cachaça boa, então? Tem. Tem? Tem. Tem, senhor Ló. Tem. O senhor já bebeu uma cachaça assim, ou não? Tem muito tempo no bico. É, mas antigamente o senhor bebia uma para almoçar. É. E o senhor era apreciador? Só sabe diferenciar o que é pinga boa e o que é pinga ruim? Sabia. Hã? Sabia. O povo fala assim, tem pinga boa e tem pinga ruim, né? Tem, é. A pinga, sabe? A pinga quando é boa, o pai dela fazia muito. A pinga saía quente e esfriava. Aí que ela fica boa. De capelo. De capelo. Pinga de capelo? É. Capelo que fala é aquilo que tem em cima do... A água entra e a cachaça sai com vapor. Ah, aquela é quente, não é não? Mas ela é assim. Não, não, mas pera aí. Ah, tá. O capelo é onde a água fica caindo em cima lá. E a água sai... E a cachaça é pelo vapor. Sai pelo vapor. A mãe mexeu muito com o lambígdo, pai, mas a mãe mexeu muito com o lambígdo. O pessoal já fez cachaça? O pessoal já foi cachaceira? Não. Vamos fazer bebê, não. Quem faz cachaça? Não bebe, não adianta, né? Quem faz cachaça é cachaceira ou não? Não. É o quê? Depende, né? É. O que você acha que é, Maxi? Quem faz cachaça? Cachaceira. Não é cachaceira? 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 Hã? Cachaceira não é quem é? Não sei. Não, a música fala isso, né? É cachaceira que faz cachaça. Dizem que sou cachaceira. Cachaceira, é. Cachaceira ou eu não sou. Cachaceira é quem fabrica pinga. É a senhora, dona. É. 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 Faz 30 anos atrás. É. 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 A senhora, quando era solteira, era cajaceira. E agora mudou, né? É. Mudou. Acabou. Agora o seu loco não deixa mais. É. Não. Agora, se ela quiser, é só manejo aqui e pronto. E o biscoito de polvilho e as broas. Rosquinha. Agora tem que atentar com essa. Que legal. A senhora tem fogão de lenha? Pode. Segura, segura um pouquinho aqui. Porque eu vou pedir um negócio pra ele aqui. Ah. Falei do pai, tem que falar da mãe. Ó. Eu perguntei pra ele, ele resumiu o pai dele. O que é que o pai é pra ele, né? Ah. Fica aqui pertinho. Agora, do lado desse príncipe. Hum. É. Que eu tô apaixonado por esse menino aí. O amor de pessoa. O que é que sua mãe é pra você? Ah. Tem jeito nem de falar, né? Vai, viu? É. É bem complicado até de deduzir. Emociona? É. Engasga? Engasga. Tenta soltar alguma coisa na palavra. Não dá, não dá certo. Não dá certo, não. É tudo, né? A mãe é tudo, mãe. Segurar as lágrimas, hein? A emoção, né? Eu tô chorando. Como que ela vai chorar? Eu tô chorando aqui. Só de ver a expressão dele. Eu não preciso nem falar nada. Verdade. Ei, coração, hein? Idoso já, né? Amor da sua vida? É. Seu tesouro. Ela é tudo pra mim, né? Seu prazer. É igual ela e o pai, é tudo pra mim. Seu prazer de acordar cedo. Só de olhar nos olhos deles. Oh, meu. É. Difícil, né? Difícil até de falar. Gasga. Com orgulho. Dá um abraço no filho aí. Ah, meu Deus. E o pai? Vai lá, pai. Vai lá, pai. Ai, meu Deus. Ai. Não aperta, não. É, não. Que amor, né? Não apertaram, ó. Que legal. Que emoção conhecer você. Deixa eu dar um abraço nele também. Me ajuda aqui, professor. Só eu que vou ficar de fora. Só eu que vou ficar de fora. Não, não, não. A piada ia dar uma macia. Ele faz assim. Ô, menino. Você é um tesouro, viu? É? Você é um amor de pessoa. Ah, meu coração. Meu coração não tá aguentando, não. Meu coração tá... Ô, pelo amor de Deus. Tem fogão de lenha? Tem. Vamos encerrar no fogão de lenha? Vamos encerrar no fogão de lenha. Olha lá no fogão de lenha. Fiz você, Adriana. É, cara. Não é? O fogão de lenha. Pelo amor de Deus, aqui, vamos lá lá. Não aguenta. Tá igual manteiga derretida, Adriana. Hoje a gente vê os filhos, de hoje em dia, a maior parte dos filhos. Tem até vergonha dos pais. Verdade. Não tem? Tem. Tem quem que tem vergonha quando fala que o pai é caipiro, o pai é da morte. Eles têm vergonha. Não vão fazer isso, não, gente. Não vão fazer isso, não. O pai e a mãe é o maior tesouro que existe no mundo. As pessoas idosas, nós temos que carregar na palma da nossa mãe. As pessoas de idade, a gente tem que tratar com o maior carinho do mundo. Eles merecem todo o nosso respeito. O quanto que eles sofreram pra chegar, pra gente chegar até aqui. Não é não? Às vezes o seu pai e a sua mãe deixou de comer pra você comer. Deixou de comprar uma roupa pro filho usar. E tem filho que não honra o pai e a mãe. Não vão fazer isso, não. Enquanto você não honrar o seu pai e a sua mãe, sua vida não prospera, não vai pra frente. Honra o pai, honra a mãe. Honra as pessoas mais de idade. É isso que a gente aprendeu, não é não? É. Vem pra cá, vamos encerrar aqui. Dá a volta lá, cara. A gente vai no nosso encerrado. O gão de lenha, o gão de lenha. O gão de lenha. Uma rede na água. E aqui sim, ó. Faz tudo, mãe querida. O seu filho vai voltar. Quer ser pentido? Você nunca vai precisar falar isso pra sua mãe, né? Porque você já vive com a mãe. Mas tem filho que podia falar. Espere, minha mãe, estou voltando. E falta paz pra mim, um beijo seu. Por vale da manhã, cobrindo as flores. E um raio de luar que era tão meu. Um sonho de grandeza, mãe querida. Um dia separou você e eu. Aê, bom demais. O senhor gosta de uma moda de viola? Gosta uma música raiz? O senhor gosta? Eu gosto. É bom, né? Tem coisa melhor que isso não, né, Marcinho? Coisa maravilhosa. Deixa eu só esperar então, dona Irene, chegar aqui pra gente despedir de todo mundo com chave de ouro. Bater nesse papo maravilhoso. Vem cá, menina, vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu queria agora, nesse momento, agradecer ao nosso Deus, mais uma vez, que ele tem me apresentado tanta gente boa na vida. Eu tenho feito tantos amigos nessa zona rural. Aqui, tem gente que fala assim, ah, Borgati, não está no sertão. Eu estou no sertão, eu falo do jeito que eu quiser, porque eu gosto é do sertão, não é verdade? Não é assim, seu Márcio? Então, a gente está assim, no nosso estado de Minas Gerais, na roça, com o pé na roça, tibutina, né? Ah, é isso. Tibutina, assim que nós toca a vida, né? É verdade. Mas é roceiro com a fila, né? Ah, é isso mesmo, com orgulho. Com orgulho. É verdade. Então, eu queria agradecer o senhor, o senhor Alonso. Muito obrigado. De nada. O senhor me receber na sua casa, contar um pouco da sua história de vida para a gente. É verdade. Esse momento agradável. A senhora que me recebeu aqui, tá? Um amor de pessoa. Ah, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Continue prosperando cada vez mais. Amém. Parabéns pelos filhos, essa família maravilhosa que a senhora tem. É engraçado, é verdade. E você, menino? De 22 anos, mas um menino de 12. No mínimo 10 anos. Eu amei de conhecer, tá bom? Tá. Você é orgulho. Você é um exemplo de ser humano. Queria que todo mundo na Terra assistisse você. E que tirasse você como um exemplo. O amor que você tem pelo pai, pela mãe, que você faz por eles. Pode ter certeza que lá no céu, Deus vê tudo isso. Continua assim, tá bom? Tá. Deus te abençoe. Viu? Obrigada. Prazer te conhecer, menino. Prazer, meu Deus. Prazer, né? E a todos vocês, gente, muito obrigado por nos acompanhar, por tirar um tempo pra assistir a gente, né? Por favor, deixe o like, se inscreva aí no canal, acione o sininho, pegue esse vídeo aí, compartilha com a sua família, com os seus amigos, no grupo de WhatsApp, pras pessoas saberem o que é um filho que honra o pai e honra a mãe. Tchau pra vocês. Vamos dar tchau pra eles, gente. Tchau. Tchau. Valeu, gente.